O acampamento dos Guarani Kaiowá, barracas improvisadas, segue de pé. Os fazendeiros montaram um bem ao lado. A distância entre um e outro é pouco mais de 100 metros. No sábado e domingo passados, os fazendeiros atacaram os indígenas com balas de fogo e de borracha. Pelo menos nove ficaram feridos, dois em estado grave. Vieram com arma pesada, essa aqui que eles usaram para ferir a nossa parede. Então nós passamos a nossa fala para que a gente ocupe essa aqui, para que ele não venha mais nós atacar, para que ele não venha mais nós derramar o nosso sangue. A gente está aqui em um dos três acampamentos que os indígenas montaram há cerca de 20 dias e também em um dos locais onde houve um desses conflitos armados. O objetivo aqui do Ministério dos Povos Indígenas, Ministério Público, é tentar apaziguar todo esse conflito aqui, para que não haja mais violência, até que o processo se resolva. Enquanto não houver um resultado conclusivo desses processos, essa insegurança vai permanecer tanto para um lado quanto para o outro. Então hoje nós conversamos também com os produtores para buscar uma solução dialogada, conversada e cessar os ataques e a violência nesse local. A terra Panambi-Lagoa Rica, uma área de pouco mais de 12 mil hectares, já foi reconhecida pela FUNAI como área indígena. Só que o processo de demarcação está parado por causa de ações que ainda correm na Justiça. A última delas foi publicada nesta segunda. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região suspendeu a ordem de reintegração de posse contra o povo Guarani-Caioa, dado pela Justiça Federal de Dourados. Ela ordenava o despejo da retomada indígena. Na decisão, o desembargador Audrey Gasparini disse que existe um procedimento de demarcação em curso e, por isso, devido à morosidade do Estado, há fator de motivação para os Guarani-Caioa terem ocupado a área. A defesa dos fazendeiros alega que há mais de 40 anos eles não têm notícia de povos indígenas habitando as propriedades citadas no processo e que vêm explorando as terras por meio de contratos com terceiros. A questão envolvendo o marco temporal é apontada como um dos fatores que ajudam a intensificar os conflitos. O STF abriu um processo de negociação sobre o tema, mas sem a suspensão da lei aprovada no Congresso. E acaba acirrando mais ainda o conflito, como houvesse uma possibilidade de reversão de todos os procedimentos que já se avançou em relação à terra. A questão é regularizar as terras indígenas para que os povos indígenas possam viver tranquilos, com seus direitos sociais acessados e que também os que estão ocupando aqui também possam ter seus direitos respeitados. Obrigado.